Para o nosso esporte piauiense, uma dessas medidas é a ampliação dos Jogos Escolares 2023, que já está acontecendo nas unidades polos dos municípios. E essa ampliação foi feita nas escolas municipais. Antes eram só realizadas nas escolas estaduais, escolas particulares. E esse ano nós ampliamos os Jogos Escolares. Tem a participação dos municípios, das escolas municipais, como também da inclusão social, que é o para-desporto. Quantos alunos, estudantes vão participar esse ano? Bom, são mais de 180 escolas, são mais de 60 municípios também. E no para-desporto nós temos mais de 60 já inscritos na seletiva estadual, que para nós é um grande avanço ter o para-desporto agora, como a inclusão social também no JEPs 2023. Então, são em torno de mais de 200 alunos que serão selecionados agora na etapa estadual do JEPs, que vai acontecer a abertura dia 27, às 9 horas da manhã, no estádio Verdão, como vai seguir as competições até o dia 2, que será a seletiva final desses alunos que irão para a etapa nacional do JEPs 2023. É certo, quer dizer, aqui é uma triagem e os melhores vão ao nacional que vai acontecer em São Paulo. Exatamente. Já está acontecendo, como eu falei, nos municípios, que são as etapas municipais, nos povos de alguns municípios. Dia 27 é o início da etapa estadual, para que os nossos selecionados possam estar representando o nosso Piauí na etapa nacional. Bem, como a senhora disse pela primeira vez, o para-desporto, né? As pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, vão participar. Em quais modalidades? Nós temos 18 modalidades, então nós temos representantes das 18 modalidades, então vai vir as 18 modalidades, nessa seletiva, todas elas nós vamos ser representantes. na etapa estadual. Posterior, a finalística, que será no dia 2, é que nós vamos selecionar e teremos também quais as modalidades que nós iremos levar os nossos representantes para a etapa nacional. No caso das Paralimpíadas, a etapa nacional vai ser no Pará, em Belém, né? Exatamente. Então fica o convite para essa abertura e para a participação dos alunos. A abertura, então, secretária, dia 27 no Verdão. Exatamente. A abertura dos Jogos Escolares 2023 será no Verdão, né? Com a reabertura também do Verdão. Esquece, é outra informação importante, né? Faz tempo aí que o esporte está sem o uso do Verdão. Exatamente. Nós fizemos uma parceria, né? Uma parceria que está dando muito certo até agora e a gente vai estar reabrindo o Verdão com esse grande lançamento da etapa estadual dos Jogos Escolares. Dia 27, às 9 horas da manhã, no Verdão. Convidamos aqui todas as nossas escolas, os nossos alunos a participarem desse grande evento. Quero agradecê-la pela presença aqui com a gente. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço. Vamos ver aí como é que foi a noite de emoção e solidariedade do Campeonato do Bem. Foi ontem à noite, lá no Centro de Convenções.